Olá amigos, o que você tem no seu criado mudo? Nosso sono é fundamental para a nossa saúde, bem-estar e cumprirmos as nossas atividades com prazer, com motivação. Essa é uma das razões que o Feng Shui Lógico se ocupa tanto com seu quarto de dormir. Nós temos no canal vários vídeos sobre o quarto de dormir e hoje a gente vai falar sobre essa peça tão importante que é o criado mudo. Nós temos gravado lives todas as quartas-feiras às 18 horas, onde eu posso explicar mais, com mais detalhes, a filosofia que é a base desse estudo. Ele não cria nem fanatismo nem superstição. Ele vai ensinar você a discernir, a perceber a vibração daquilo que te cerca, como que você é influenciado por isso, o que te faz bem, te deixa mais feliz, mais alegre, mais realizada e o que te deprime, o que tira essa tua natural disposição. Então nós temos essa preocupação imensa de despertar em você aquela sabedoria para você viver cada vez melhor. Então nós vamos falar desse criado mudo. Ele está muito perto da nossa cabeça. Então tudo que está nele vai influenciar muito mais fortemente pela proximidade. Eu já disse que a cabeceira da cama, de preferência de madeira, madeira em tons não muito escuros, é bastante importante também para o seu sono. O seu campo de energia, quando você está dormindo, ele se sente protegido com a guarda, a cabeceira. Muitas vezes nós não nos damos conta e fica objeto sem uso, um livro com histórias trágicas. Então, primeira coisa, evite que aquela gabetinha do criado mudo se torne depósito de coisa sem uso. Faz uma análise, uma avaliação o que realmente você usa e precisa estar lá. É importante uma luz forte, um abajur com uma luz boa para você ler se você tiver vontade. Os objetos eletrônicos não devem ficar no criado mudo. Ele deve ficar, no mínimo, uma distância de 1,20m da sua cabeça. O ideal é realmente colocar com mais distância ainda. A gente, normalmente, quando tem que usar como um despertador, deixa ali no modo silencioso, coloca mais distante, numa altura que a gente vai escutar. Mas é bem importante mesmo, você já fica o dia todo com essas vibrações. Busca à noite tudo aquilo que te deixa mais mais sereno, mais calmo, mais calmo. E cuida muito desse horário de sono, porque nós temos esse horário para repor as nossas energias, recarregar tudo aquilo que gastamos durante o dia. E a nossa saúde vai se ressentindo se você não dorme o suficiente número de horas ou se você dorme naquele estágio não profundo de sono. Pode ter algumas dicas importantes, alguns rituais. Por exemplo, você pode ter alguma música que faça equilíbrio de chakras, que te deixe mais calma, que possa te trazer essa serenidade que você vai acostumando, antes de você se deitar ou já deitada, para que você realmente usufrua bem desse horário. Evite remédios fortes, nós temos bastante, hoje em dia essa ansiedade é algo que nos preocupa, mas existem alternativas naturais quando você se sente mais agitada. E tem uma dica que eu acho bem interessante. Eu gosto da selenita. A selenita é uma pedra que retira a energia nociva. Então, às vezes, a gente está num dia com mais preocupações, passou um dia mais difícil. Ao deitar-se, coloque uma selenita no seu peito. Sinta aquela vibração da pedra ajudando a limpar o seu chacra cardíaco de uma forma que vá te induzindo também ao sono. Dê um cuidado especial para a circulação do ar no seu quarto. Verifique se tudo está de uma forma agradável. Se você tem um tapetinho ao lado da cama para quando você levanta colocar os pés. Se a temperatura da coberta é agradável, se a altura do travesseiro também te deixa numa posição confortável. Busque sempre essa qualidade de sono, porque é uma das maiores causas de você sentir-se bem. Por outro lado, nós também temos as pessoas com excesso de sono. Para essas, o grande conselho é busque algo que te motive, que você goste de fazer. Vai atrás dessas atividades que te deixam com a energia forte de quem está realizando algo que quer. Busca isso para que realmente, porque aí o que acontece é que você não está durante o dia tendo as atividades necessárias para que o sono chegue de uma forma saudável. Então, o excesso de sono também exige uma ativação das energias do quarto. Nós temos o vídeo Fon Shui no quarto de dormir. Faça esse trabalho no seu quarto, observe como que você está se relacionando com as áreas do baguá dentro do seu quarto. E nunca deixe de buscar essa qualidade de vida que nos faz tão felizes. E que nos podem ser o alento nesse caminho evolutivo, mesmo em meio a tempos mais difíceis. O nosso grande desafio hoje é não estarmos tão frenéticos por causa de toda essa atividade das ondas que nos envolvem hoje por causa da internet. Mas, ao mesmo tempo, também mantermos a nossa motivação, a nossa vontade de descobrir e de viver com cada vez mais satisfação. A vida é um dom maravilhoso e nós temos que cuidar dela com muito carinho. Você se interessa por esses assuntos? Curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal, acesse nosso site e conheça nosso blog. E que Deus nos abençoe a todos. E que Deus nos abençoe a todos. Amém. Amém.